Este país, alguém alugou para estar aqui neste país? Alguém assinou contrato de arrendamento para viver neste país? Este país é de quem? Este país pertence a quem? Mas há quem diz que o país pertence a um partido, é verdade? Há quem diz que o país pertence a um grupo, é verdade? Há quem diz que o país pertence aos corruptos, é verdade? Há quem diz que o país pertence aos assassinos, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Há quem diz que o país pertence às dívidas ocultas, é verdade? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto